Nada mal, né? Não, nada mal. Mas com certeza não é a MZDA. MZDA é a morte zumbi do ano. Ao It Itá me deixar, foi que nem um soco no estômago. Depois de semanas sentindo pena de mim mesmo, eu achei que umas comprinhas iam ajudar a tirar ela da minha cabeça. Cara, eu não ia começar a planejar o casamento imediatamente, sabe? E eu não sou doido. E quem quer se casar no inverno, me fala, tem que ser na primavera. É claro, mas o meu cabelo nas fotos... Caramba, cara! Eu não aguento mais ouvir essa merda, porra! Já faz mais de um mês! Cara, eu tô mal. Olha, beleza. Eu vou te dar mais um dia pra arrastar correntes. E depois, vai ter que se libertar dessa merda, sacou? Toda essa sua ideia de achar uma casa deixou a gente muito frouxo. E quando digo a gente, eu tô falando de você. Já tá na hora da gente virar macho e cair na estrada de novo. Quando falo a gente, eu falo de mim. É como eu tenho que estar sozinho, um lobo solitário. Você é bem-vindo pra me acompanhar. Quando voltarem, não estaremos mais aqui. Elas não vão mais voltar. Essa é minha. Não, 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 não. Tá bem. É, mandou bem. Acertou sua garrafa com um tiro. Nada mal, né? Não, nada mal. Mas com certeza não é a MZDA. MZDA é a morte zumbi do ano. E como um viciado atrás de drogas mais fortes, Palahasse não se satisfaz mais com a morte zumbi da semana. E pra atualizar o placar, foi Dave Sanderman de Riverside, Iowa. Larga o saquinho de batata e assiste essa. Vai morrer, zumbi! Parabéns, Dave. Escuta, eu nunca te falei isso. Na verdade, eu nunca falei pra ninguém. Mas eu tenho sangue nativo americano correndo nas minhas veias. Que? Agora? É. Agorinha. Dos índios Blackfoot, para ser exato. Os homens mais livres da história. Meados de 1800, soltos nas planícies. Sem casas, sem leis, sem fosses, sem chefes pra dar satisfação, sem esposas pra aturar. Eles ouviam o chamado dos búfalos. E eles caçavam os búfalos, encurralando todos. Até despencarem para a morte. O grande salto do búfalo. Não sei por que eu nunca contei pra ninguém sobre meu sangue Blackfoot. Acho que é um segredo sagrado. Sinceramente, você é o primeiro cara pálida em quem eu verdadeiramente confio. Porque você sempre esteve do meu lado. Você se importa e me escuta. Sempre me escuta. Erstinha. T3 Até a próxima. T3 T3 Obrigado.